Sabe por que o PL da Fake News não foi pautado hoje? Porque aqui nesta Câmara tem uma bancada de deputados conservadores de direita que não vão aceitar a censura neste país. Nós vamos continuar. Nós vamos continuar a luta. E não é STF. Escutem bem. Não é o STF. Não será o STF que vai passar pito em deputado para votar o que eles querem. Aqui nós temos mandato. E nós vamos nos fazer respeitar. Queremos. Há problemas comerciais entre as big techs e empresas? Estamos dispostos a dialogar para resolver. Mas não nos venham querer enganar com história de fake news. E se impor, enquanto aqui estamos votando, ministro do STF, vai do outro lado. Para querer intimidar deputado, isto aqui não vai funcionar. Isto aqui é democracia. Isto aqui é parlamento. Deputado... Deputado Sostens. Deputado Sostens. Deputado Sostens. Deputado Sostens. Com a mesma atenção, eu queria que o senhor visse uma... Esclarecer uma pequena parte da sua fala. Não é fácil para mim, Olhando para os 464 eleitores daqui de cima, Tomar posições que só lhe agradem ou só agradem o outro lado. É muito difícil estar aqui no plenário. E o senhor viu que na sua fala ninguém lhe esculhambou do lado de cá. Mas o senhor estava ali aplaudindo quem vaiava, um companheiro que usava o tempo de liderança para expressar o que ele pensa. Eu só estou... Eu lhe ouvi, agora o senhor vai querer fazer um debate. Desculpa, não vai aí. Agora o senhor me desculpe. Agora o senhor me desculpe. Não. O senhor fez porque eu vim daqui. Deputado Sostens. Aplaudiu. Aplaudiu quem vai ouve. Deputado Sostens. Se o senhor me permite, então a gente encerra a discussão. Não tem problema, eu lhe respondo no privado. Eu estou sendo. Porque eu vi o senhor fazendo aqui. O senhor, como membro da mesa, tem que entender que eu permiti que o senhor falasse, para o senhor falar o que eu sabia que o senhor ia dizer, porque vieram me avisar, pela liberalidade do tratamento que eu tenho de amizade com a vossa excelência. Porque como membro da mesa, o senhor não podia usar o tempo do PL. O deputado requisitou ali o tempo de liderança por uma questão de ordem. Eu disse, não precisa, ele vai falar. Então o que eu quero deixar claro é o seguinte. Vocês não podem me aplaudir quando eu cumpro o regimento e pauto a CPI do MST. Vocês não podem me aplaudir quando eu cumpro o regimento e disse que pautaria o marco temporal se o Supremo pautasse lá o marco temporal no Supremo. Também não posso ser criticado porque defendo que essa casa se posicione independente do mérito a respeito de um problema que afeta mais os senhores do que a oposição ou a situação de hoje. Quais foram os deputados que tiveram as suas contas suspensas? O deputado Ottoni ainda está com a conta suspensa por falta de legislação. Então essa casa sempre foi acostumada, deputado Sostens, a discutir temas. E eu nunca fugi disso. Na reunião da mesa da minha residência, da residência da Câmara dos Deputados, na semana passada nós fomos discutir ideias. Como hoje da mesma forma, textos. É esse que o relator está pedindo hoje. Mais tempo para discutir texto. O tempo que nós queríamos, porque o acordo caiu na semana passada, nós poderíamos ter votado esse projeto no outro dia. A urgência foi aprovada na terça. E aí A urgência foi aprovada na terça.